Para você escalar, você vai precisar de pessoas, pessoas e processos. O que são processos? É você desenhar cada etapa da empresa, você escrever e desenhar cada etapa da empresa. Por exemplo, você faz uma instalação de um ar-condicionado e você considera que a sua instalação é top. Só que você tem medo de contratar um funcionário com medo dele não fazer igual a você e ele cair a qualidade. Então, o que você tem que fazer para isso não acontecer? Você tem que escrever o passo a passo da sua instalação. Vai pegar um dia, noite, ou final de semana, ou feriado. Você vai pegar o seu caderno ou o seu computador e você vai escrever o passo a passo da sua instalação. Ah, tá, 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 tá. Do jeito que você gosta. Montou isso, esse vai ser o seu manual de procedimento de instalação que você vai fazer com o teu funcionário. Estude, leia, porque você vai cobrar ele em cima desse manual, desse passo a passo. Quando você vai fazendo isso, você vai escrevendo todo o processo e procedimento do jeito que você gosta de fazer para cada etapa da sua empresa, pronto, você já está preparado para contratar um funcionário para cada departamento da empresa. Para quê? Quando você for contratar um funcionário, você dê metas claras para ele. Ó, você está sendo contratado aqui para atender o cliente. As tarefas de atendimento de cliente aqui são essa, 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 essa e essa. E qual é o passo a passo do atendimento de cliente? Está aqui, ó, nesse manual de procedimento que eu mesmo escrevi. É aqui que eu quero que você leia, releia, 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 e você siga esse manual. E eu vou te cobrar em cima desse manual. E a partir de agora que eu estou te entregando esse manual, e você está assinando esse documento aqui, você está recebendo esse manual, você não tem o direito de falar a seguinte frase. Eu não sabia, eu não tinha entendido, eu não li isso. Porque aqui na empresa você vai seguir o manual. E se tiver dúvida, você vai me perguntar. Pronto, regras claras no começo da contratação.